A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez de volta com o nosso programa, o programa Respondendo aos Ouvintes. Um programa que tem por objetivo atender a dúvidas doutrinárias dos nossos ouvintes. Portanto, se você tem alguma dúvida a respeito da doutrina espírita, você pode nos telefonar 3386 1400, é o nosso telefone fixo. Você pode também mandar uma mensagem pelo WhatsApp 984-86-7633 ou via Facebook, através do site oficial da Rádio Rio de Janeiro, que é radioriodejaneiro.am.br. Lá na esquerda do vídeo tem lá os ícones das redes sociais da rádio. Você pode clicar no ícone do Facebook e participar conosco, ao vivo, do nosso programa, perguntando, respondendo, criticando, sugerindo, enfim. E sempre que nós nos colocamos aqui à disposição para responder as questões relativamente à doutrina espírita, lembramos que nós não somos os doutores em espiritismo. Nós não conhecemos tudo de espiritismo. E, naturalmente, poderemos ter uma questão ou outra e não saberemos responder. Então, vamos dizer. Essa eu não sei e vou deixar para a semana que vem. Vamos pesquisar, perguntar quem sabe, para a gente trazer aqui a questão para você com segurança. E, quando emitirmos uma opinião pessoal, nós vamos dizer, esta é a minha opinião. A opinião da doutrina é essa. A minha é essa. Para ficar bem claro aqui, tudo que falarmos aqui, vamos falar em nome da doutrina espírita. Lembrando que as mensagens de WhatsApp, por favor, não mande áudio, porque eu não tenho como abrir o áudio aqui no estúdio. Então, mande mensagem de texto, se possível, identificando o seu bairro, a sua cidade, o seu país. Tem gente de várias vezes fora do país que também nos mandam mensagem. Para a gente poder identificar aqui, estou falando para Bento Ribeiro, ou para Ipanema, ou para Copenhagen. Então, também via Facebook, se você puder, faça isso, a gente agradece. Para quem está no Facebook, já nos viu os nossos convidados da tarde de hoje. O Antônio de Pádua Barbosa e a nossa Fátima Miranda Vasconcelos. Vasconcelos. Eu fico brincando aqui que é Vasconcelos e Vasconcelos. É muito importante, tem o nome de princesa aqui. Deus seja louvado. Como diz o Djalma, ela tem o nome de princesa. Ela tem o nome de santa. Nome de santa, pois é. Maria de Pádua. Esse é o desafio da minha imperfeição. E lembrando, nosso irmão amigo Djalma, hoje não está conosco. Ele tinha uma palestra, fazia agora de tarde, e ontem ele me telefonou, pedindo para substituí-lo aqui. Claro que não vamos fazer, claro, com a competência dele, substituí-lo, impossível. Mas vamos aqui responder, em nome dele, as perguntas que chegarem. Então, estão abertas os nossos telefones, as nossas redes sociais, para que você venha participar conosco. Como sempre, começamos com questões que ficaram da semana passada. E eu tenho uma questão aqui, que veio na sexta-feira, no programa, respondendo aos ouvintes. Mas como ela não é de cunho psiquiátrico, psicológico ou emocional, eu trouxe ela aqui para a Miranda. Para a Miranda, ou para a gente discutir aqui hoje. É lá do Sr. Francis, lá da Vila Valqueire. Ele pergunta, Miranda, queria saber, na visão da adulta no espírita, se armazenar pornografia no aparelho celular, atrai obsessores, porque estou muito angustiado e depressivo. Diz nosso amigo Francis, lá da Vila Valqueire. Que o Sr. Jesus nos envolva, né? Nós compreendemos, com o ensino que Jesus veio nos trazer, a necessidade de selecionarmos a nossa companhia mental. Os nossos pensamentos, os nossos hábitos, transformam-se em nosso alimento espiritual. Então, assim como priorizamos por uma comida higienizada, salutar, que vinha trazer um benefício à saúde do corpo físico, em se tratando do equilíbrio emocional, psicológico e espiritual, se faz necessário também. Então, todas as vezes que eu me locupleto com determinado tipo de leitura ou material, existe uma nuvem de testemunhas que se locupletam junto conosco. Paulo de Tasso já nos diz que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. E esses espíritos são atraídos pelos nossos pendores. Os espíritos desencarnados, eles só podem atuar no mundo físico usando a energia do encarnado. E a nossa energia mental é a sintonia, né? É o fio condutor para que essa aproximação aconteça. Agora, uma coisa nós precisamos lembrar o Sr. Se o Sr. armazena esse tipo de material no seu celular, tem pessoas que armazenam no coração e na mente. Entendeu? Então, todos necessitamos de educação. Em se tratando do sexo e os vícios nessa área, todos nós encarnados na Terra, estamos meio comprometidos. Aqueles que não nos locupletamos mais hoje, ontem estivemos. É por isso que Jesus nos convida a não julgar. Agora, é importante que se esta realidade já está incomodando o Sr., lute. Não vai ser fácil, porque se desligar de qualquer vício é um desafio para o espírito. Mas o Sr. vai conseguir. Procura fazer as suas orações. Pede forças a Deus. Entendeu? Procura fazer o culto do Evangelho no lar. Porque o culto do Evangelho no lar vai atrair a companhia dos bons espíritos. E eles conhecem a fragilidade em que o Sr. se encontra. E vai saber tratá-lo com dignidade e respeito e ajudar em nome de Jesus. O que eu penso é o seguinte, e vamos falar do caso geral, porque o caso da pornografia é uma coisa específica. Nós, seres humanos, aqui, nós somos sujeitos a basicamente quatro cascas de banana enquanto estamos encarnados. Uma é o poder, outra é a vaidade, a outra são as riquezas e a última é o sexo. A última não necessariamente nessa hora. Não, 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 não é até a hora. Eu deixei falar do sexo porque ele citou pornografia. Nós não vamos discutir as três primeiras. Mas são basicamente essas as cascas de bananas que nós estamos aqui sujeitos. O que acontece? Quando nós já temos a capacidade de identificar qual delas, ou mais de umas vezes, está mais causando problema para nós, já é um grande passo. Então, é difícil, é muito difícil a gente se livrar dessas cascas de bananas, porque descobriu que tem essa casca de banana. Então, eu sugiro a ele que realmente faça como ela disse. Ele tem que lutar contra isso. Porque o pensamento nosso é incontrolável. Mesmo que ele não armazene no celular, isso vai ficar na cabeça dele. Esse é o grande período. Ele vai continuar recebendo os amigos dele, esse tipo de coisas. Então, ele abre, não abre, isso vai ter uma luta muito grande. E por uma hora ele vai vencer essa luta. Tem dias que ele vai vencer, tem dias que ele não vai vencer. Mas, tudo bem, ele está lutando. O importante é que ele esteja na luta. Que ele vai conseguir isso totalmente, é muito difícil. Você vê que não está enquadrado aqui, por exemplo, o vício da embriaguez nessas cascas de banana. Que o vício da embriaguez você consegue, de certa forma, evitar. O vício das drogas você consegue se transplantar com mais facilidade. Agora, o poder, a riqueza, a vaidade e o sexo é muito complicado. Eu torço, rezo, para que ele consiga fazer o esforço necessário para amainar um pouco esse clima. Valdini, nós compreendemos que a doutrina espírita reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas inclinações más. A identificação é o primeiro passo. Nós vamos pedir a ele que medite um pouco sobre a vida de Santo Agostinho. Agostinho de Ipona, no livro Confissões, ele se despe. E ele mostra para nós o desafio que foi vencer o homem velho. É não só Agostinho, eu acho que a gente pode, o Agostinho é um excelente exemplo, mas muitos outros que a gente vive conhecendo, vê exemplos de dificuldades que foram vencidas. E o Padua foi muito feliz aqui ao lembrar, e você também ao falar, porque eu me lembro que a minha terapeuta, a minha primeira terapeuta há muitos anos, disse, Valdini, o problema da sexualidade é o problema da humanidade. A humanidade tem essa dificuldade. Então, seu Francisco, eu não sei se é você, ou se é alguém que você conheça, mas é lutar, porque não vai ser fácil. A luta é árdua, muito dura mesmo. Mas, segundo aí sabemos, a doutrina nos ensina, Deus não nos dá fardo mais pesado que podemos transportá-lo. Então, se você reencarnou, você ou quem tiver essa dificuldade, reencarnou com essa dificuldade, é porque tem possibilidades, tem forças e tem ajuda, também não podemos esquecer disso, para superar essa dificuldade. Mahatma Gandhi, os biógrafos, narram que ele se confessa um sexólatra. Pois é, imagina. E ele conseguiu. Então, tudo que chega até nós, é porque está ao nosso alcance lutar. Perfeito. A Clarice, lá de Petrópolis, Maria Clarice, lá de Petrópolis, a respeito ainda de perguntas da semana passada. Ela é muito importante o programa, os esclarecimentos, etc. Obrigado, obrigado. Ela disse, meus amigos, uma criança de 4 anos e meio, atropelada na calçada de casa, também fica perturbada ou perdida após o desencarne? Antônio. Não. Todos nós ficamos perturbados quando desencarnamos de uma forma violenta. Isso é, independentemente da idade, do conhecimento que tenha, porque se é uma coisa inesperada, causa, no mínimo, a surpresa desagradável. Qualquer um de nós não tem estrutura para sofrer um impacto qualquer, mesmo que não seja fícil, às vezes um impacto emocional muito forte, e não se sentir nada, não se sentir abalado. Então, com a criança, é a mesma coisa. Se acontecer dela desencarnar por um processo de um acidente, ela vai despertar na espiritualidade sem ter noção de que isso aconteceu, com certeza. Ela não vai ter noção. Ela, quase em 100% dos casos, as crianças não têm noção que desencarnaram. O adulto, como nós, alguns têm noção já, outros não. Uma boa parte não tem. Outros não. Varia muito, né? Mas a criança, eu vou falar que 100%, que eu não tenho dados para isso, mas eu imagino que 100% das crianças não têm. Eu, lá no trabalho que eu desenvolvo, eu recebo muitos espíritos de crianças. Eles encarnam. Muitos são acidentes e muitos são de doenças gravíssimas. Eles encarnam no hospital. E todos eles chegam lá sem saber o que houve. Eles não estão sofrendo, nem sabem que sofreu aquele impacto do acidente. Eles sabem que estão num outro esquema, numa outra situação, num outro ambiente. Estão procurando a mãe. Todos eles procuram a mãe. Onde está minha mãe? Quero falar com minha mãe. A gente tem muito trabalho para poder esclarecer uma criança do que está acontecendo. A maioria das vezes a gente encaminha para outros espíritos de criança. Esses espíritos de criança, que se aprendem como criança, é que vão ter o trabalho de levá-los lá para, com o tempo, explicar. Mas isso aí é um fato. Sempre acontece essa dificuldade na hora de se acordar no mundo espiritual. Uma coisa é certa. Ninguém fica sem assistência. O mais rebelde dos espíritos está sob a proteção divina. E recebe assistência. Só que não está na sintonia, não percebe. A angústia acontece. No livro Entre a Terra e o Céu, psicografia do André Luiz, através do mérito de Chico Xavier, você vai encontrar Entre a Terra e o Céu um capítulo, O Lar da Benção, onde tem Blandina, que é uma mentora, que é um desses espíritos, são muitos, que dá acolhimento e socorro às crianças desencarnadas. É, lá ela trata da morte do Júlio, do personagem Júlio, o garotinho que desencarna, e que é um livro belíssimo, um livro, quando você estava falando, eu estava me lembrando dele, das crianças desencarnadas, uma espécie de orfanato, um asilo, um abrigo, enfim, abrigo, para receber as crianças recém-desencarnadas. E por que há essa perturbação, Clarice? Porque, em princípio, um espírito muito elevado não desencarna a criança. Ele vem para uma missão na Terra. Então, ele não vai desencarnar a criança, ele vai cumprir, vem para aqui para cumprir a missão dele. Os espíritos que desencarnam como criança, ainda têm muitas coisas, a exemplo de nós, para serem resolvidas, para serem esclarecidas. Então, é claro que nós, adultos, na mesa mediúnica, a gente vê muito isso. Uma boa parte dos espíritos, adultos, adultos e quando encarnados, não sabem que desencarnaram. Uma criança, naturalmente, vai ficar muito, com certeza, muito confusa ao sair dessa situação. Mas, foi bem lembrado, porque lá, Fátima, não há ninguém que fique ao desamparo. Todos terão esse auxílio. E o livro, Entre a Terra e o Céu, do André Luiz e do Chico Javier, é muito importante, e a gente recomenda a vocês, a quem se interessa, principalmente por esse assunto, a ler esse livro, porque ele traz esclarecimentos, além de muitos outros esclarecimentos, ele traz esclarecimentos muito interessantes. Pado, eu tenho uma questão aqui, que nós discutimos na semana passada, ainda com o Djalma aqui. Ela pergunta, porque ela falou sobre radiação, como é que era a radiação, o que era a radiação, acho que um ouvinte lá de Nova Iguaçu, que perguntou, se não me engano. Aí ela disse, o programa está ótimo. A radiação, não seria igual a uma radiação solar? Porque ela perguntou o que era a radiação para a doutrina espírita. Como é que nós fazemos a radiação? Como é que isso acontece? Aí ela coloca aqui um exemplo. Não seria igual a irradiação solar? É, igual, depende em quem você está querendo chamar de igual, né? Sim, claro. Igual no sentido do meio como se transmite. Agora, a radiação solar é uma radiação eletromagnética. É luz, calor, ondas de rádio, micro-ondas, uma série de ondas eletromagnéticas. A irradiação, que nós chamamos da doutrina espírita, ela se comporta parecida com uma radiação eletromagnética. Mas ela não é uma radiação eletromagnética. É uma radiação de sentimentos. É o sentimento, o que está dentro do espírito, o sentimento, o seu âmago, que transmite o que ele quer, o que ele deseja, em que ele pensa. Isso não é uma radiação igual ao Sol neste sentido. Elas são iguais porque se transmitem de forma semelhante. Ou seja, há um órgão emissor e há o meio por onde se transporta e atinge diversos receptores. O meio, a maneira de se transmitir é idêntica. Por isso que a gente sempre dá exemplo. Ah, o passe é parecido com a luz solar. O pensamento, quando você põe uma pessoa no livro de preces, alcança essa pessoa, é semelhante o meio porque ela se transmite parecido. Mas são coisas distintas, entende? Uma é uma radiação que está ligada às coisas materiais, desde lá do fundo do corte universal, e a outra está ligada ao sentimento que é a parte espiritual do universo. É um dos princípios do universo, o espiritual e o material. está ligada ao outro princípio, que é o sentimento, é o desejo, o livre-arbítrio, aquilo que você quiser chamar. Alguém que se exponha de forma inadequada e por tempo indeterminado à irradiação solar vai conquistar lesões na pele e tudo mais. Porém, a irradiação dos sentimentos, e estamos falando do amor, dos sentimentos bons, me lembrei Luísa de Marilac, quando ela fala que Vicente de Paulo contribuiu para que ela tivesse a alma incendiada. Quer dizer, as vibrações do bem não são deletérias, então, esse envolvimento vai ser sempre benéfico para o Espírito. O amor de Jesus por nós. Tem outro detalhe importante, veja bem, você está falando da irradiação de coisas boas, mas vamos admitir que também há a irradiação de coisas não boas, não é verdade? Mas aquela que nós estamos falando na Casa Espírita, essa irradiação... Agora, estou esticando um pouco o assunto, veja bem, qual é a maneira que você tem para se proteger da radiação solar? Quando um anteparo, um anteparo, ou seja, uma sombrinha, um protetor solar, o doutor solar que bloqueia os raios ultravioleta, não é verdade? Para as irradiações negativas... deletérias... Você também tem que ter uma proteção. O jejum e a oração. Isso aí. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Fátima, tem um amigo nosso aqui que é policial, pediu para não se identificar. Ele disse, eu gostaria de saber se alguém invadir a minha casa e eu balear o mesmo e vier a óbito, serei punido pela lei de Deus? Sendo não matarás um dos mandamentos de Deus? Nós compreendemos com o evangelho de Jesus e o esclarecimento da doutrina espírita que Deus em tudo julga a nossa intenção. O ato isolado. Seria um texto fora de contexto. Então, em tudo, Deus julga a intenção. O ideal é que não seja necessário atentarmos contra a vida de ninguém. Mas se no momento em que alguém invade a sua casa e a sua intenção é frear para proteger a sua família e você baleia ele, porque eu imagino que um policial que está adestrado no uso de uma arma, se ele tiver a intenção de matar, ele sabe onde alvejar com essa intenção. Então, se a sua intenção é simplesmente frear, impedir, você vai ter condições de impossibilitar aquele companheiro de levar adiante suas intenções sem necessariamente matá-lo. Em tudo, nós pedimos a você que faça as suas orações e pede a Jesus inspiração como lhe dá. Eu, sinceramente, não gostaria de ser policial nessa em casa. A pergunta, ele pergunta se ele vai ser punido. É, pelas leis de Deus. Veja bem, da mesma maneira que se ele, um policial, alvejar alguém que invada a casa dele, ele vai ser convidado à corrigedoria da polícia para explicar as razões que levaram a ter essa atitude. E lá vão julgar o motivo pelo qual a intenção, se ele podia ter evitado um movimento mais grave ou não, ele vai passar por todo esse trânsito. Lá na corrigedoria, na espiritualidade, também há corrigedoria. Só que lá, o corrigedor é você. É você que vai... Por isso, a intenção vai pegar. É você que vai saber as circunstâncias que envolveram isso. e é você mesmo que vai determinar a pena. É você que vai julgar. Perfeito. É claro que se a gente comete um crime, o meu amigo, e você diz, o mandamento de Deus é não matarás. E a intenção, com certeza, vale muito. Mas entendemos que mesmo quando você mata, você está numa guerra, por exemplo. Um soldado que está numa guerra. O livro do Espírito trata disso. Sim, o livro do Espírito trata disso. Então, é claro que teremos atenuantes em função do que estamos fazendo, de como estamos fazendo, do quanto prazer ou não aquilo nos dá. Porque um soldado da guerra pode matar para salvar sua própria vida. Ou pode matar por prazer. Como algumas pessoas matam por prazer. E aí, é claro, que essa agravante vai pesar muito. Mas, em tudo teremos atenuantes, em tudo teremos agravantes. vale muito a minha intenção. Como a Fátima disse, se você pode só impedi-lo sem matá-lo, ok. Se não, ok. Então, você vai salvar sua vida. Salvar a vida dos seus. É legítima defesa. Isso também é considerado pela lei de Deus. Mas, a intenção, com certeza, é que vai nos julgar. Como disse o Padua, o tribunal da nossa consciência vai nos convidar a rever o que nós fizemos. Fátima, a nossa amiga Jaqueline, lá de Nova Iguaçu. Ontem à noite, me levantei. Já estou fazendo aqui para as questões do WhatsApp, tá? Ontem à noite, me levantei e quando passei pela porta da sala, vi nitidamente um espírito levantando do meu sofá. Como se tivesse acordado junto comigo. ele tinha uma imagem clara, branca. Poderia ser meu anjo protetor? A pergunta dela. Olha, não vou entrar nem no mérito do que é ou não o anjo protetor. Se você percebeu a presença de um amigo espiritual na sua casa, você já entra em oração e agradece. Se essa vibração não foi algo que deixou você constrangido, angustiado, em estado de perturbação, não era um espírito adversário, não é? Porque o adversário quando ele se aproxima de nós, é a energia que ele emite e nos inquieta. Então, o ideal é quando acontece isso de registrarmos ou nos percebermos sobre a observação de alguém que às vezes acontece. Nós estamos em casa e sentimos como se alguém estivesse nos observando. Naquela hora, eu levo o pensamento a Deus em oração, peço a Jesus que nos envolva e ampare quem estiver ali. E claro que se você não passou mal, você não sentiu mal, então não era um espírito de energia ruim. Veja bem, eu vou fazer uma brincadeira. Sim, claro. Uma brincadeira. Veja bem. Eu acredito que não seja o anjo protetor dela. Sabe por quê? Porque senão ela estaria dando muito trabalho para ele. Estava sentado no sofá, se estava sentado no sofá, está descansando, porque ela está dando muito trabalho. Por isso que eu não acredito que seja o anjo protetor, não. E quando você está dormindo, você está fora do corpo, ele estava repousando também. Coitado. Não dê tanto trabalho para ele. Bem, o Michel já colocou aqui a musiquinha para avisar que acabou o nosso primeiro bloco. A gente volta em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos ouvintes. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Vânia Barbosa A Rádio Rio de Janeiro está ligando para todos os mantenedores ativos do Clube da Fraternidade com o objetivo de solicitar a indicação de um, dois ou mais amigos para o Clube da Fraternidade. É, Cláudio Ferreira. Eles podem ser da sua casa espírita ou familiares. Podem ser também conhecidos do trabalho que queiram fazer parte tornando-se mantenedores e o valor mínimo apenas R$ 20,00 mensais. Caso você queira indicar algum amigo envie um e-mail para Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para onde, Vânia? DDD 21 3386-1404 ou 3386-1422 informando o nome completo telefone de contato e se possível e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece a todos os nossos mantenedores. Juntos somos mais! Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais precisamos atualizá-los Para isso envie preferencialmente seus dados para o e-mail Clube Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para 0 operadora 21 3386-1404 ou 3386-1422 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição número do CPF telefone endereço completo concep a data de nascimento e o e-mail a Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração Peçanha Engenharia Consultoria e Projetos é referência no mercado de projetos de construções reformas de casas apartamentos e autovistorias em condomínios para mais informações ou solicitação de orçamentos acesse o site www.peçanhaengenharia.com.br Peçanha com SS Telefone 21 3268-2447 WhatsApp 21 996-697121 Repetindo Telefone 21 32 68-2447 WhatsApp 21 996-697121 ou confira a nossa fanpage no Facebook Peçanha Engenharia Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM AM Sona da Fraternidade 13 horas e 28 minutos voltamos a apresentar respondendo aos ouvintes bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa respondendo aos ouvintes eu Valdemir Cruz e hoje os amigos aqui Antônio de Padua no meio de Santos aqui Antônio de Padua e Maria de Fátima eu estou aqui muito bem cercado e muito ligado a Portugal nasceu lá a onda se manifestou lá muito ligado aqui estou bem protegido aqui hoje senão aqui você está se comportando bem você está indo no caminho certo é o que eu agradeço e agradeço a você também do estado do outro lado participando com a gente perguntando criticando sugerindo lembrando mais uma vez que as nossas respostas são dadas de acordo com a doutrina espírita mas também de acordo com a nossa capacidade de conhecimento nem sempre conhecemos tudo nem sempre sabemos tudo e precisamos entender que um espírito que habita um planeta de expiação e provas não tem condições de entender tudo só um espírito superior ou um espírito puro sabe tudo então não estamos nos colocando aqui nessa posição estamos nos colocando como estudiosos ou como estudantes da doutrina espírita para transmitir aquilo que aprendemos aquilo que lemos e podemos dividir com vocês Maria de Fátima a Natasha ela faz aqui como saber se estamos passando por uma expiação ou por um karma Natasha aqui da ilha muita paz o importante é sabermos que estaremos sempre passando por lições a expiação ela fica evidente naquilo que são situações que ficam se repetindo porque se precisamos expiar algo é porque nos comprometemos e se as coisas continuam acontecendo naquele nível é porque ainda não tiramos dela toda a lição e o amadurecimento e a mudança de comportamento em relação àquela situação então independente de ser karma expiação ou prova que saibamos que estamos todos no educandário terra enfrentando lições deixa eu falar uma coisa aqui nós realmente usamos a palavra karma para explicar a lei de causa e efeito ou seja se você faz alguma coisa aquilo gera uma consequência no futuro se é coisa boa vai gerar coisa boa se é coisa ruim vai gerar coisa ruim isso é o básico então nós temos a palavra lá do budismo budismo tem essa palavra na realidade o que é o karma o karma significa ação no idioma deles quer dizer ação aquilo que você faz é uma ação então quando você age você pratica uma ação eles ensinam que vai ter uma consequência então o karma é a mesma coisa que o espiritismo ensina de outra forma dizendo que a lei da expiação é a prova você cometeu alguma coisa fez alguma coisa você vai expiar aquilo que você fez vai sofrer as consequências daquilo se como ela falou ficar isso insistentemente isso vai gerar realmente uma certa dor o aprendizado vai ser doloroso então daí a gente chama de uma expiação e ele é compulsório já a prova é depois de passar essa fase você já se considera capaz de não repetir aquele tipo de ação você vai ter que demonstrar pelo seu comportamento que não vai realmente fazer aquilo então é a prova aí se diz lá no budismo que é a hora do retorno é a hora que você volta do karma o ponto inicial para você volta para o dharma o dharma é o caminho da luz é a história do filho pródigo é a mesma história que Jesus deu para o filho pródigo você errou para o caminho você volta para o caminho agora a volta como eles ensinam é complicada a volta é cheia de expiações e provas é a gente precisa lembrar sempre me lembro aqui do Paulo escrevendo aos gálatas a gente pode plantar tudo o que a gente quiser mas teremos que colher tudo aquilo que plantarmos então precisamos ter isso consciente ter isso em nossa mente para que escolhamos as melhores sementes para que plantemos o melhor bem possível porque o dharma o retorno vai acontecer de uma maneira ou de outra ele vai acontecer nessa encarnação na próxima nas próximas sei lá daqui a 10 reencarnações ou 100 o fato é que ele vai acontecer enquanto não for pago o último seitio não vamos sair dessa mandala aqui dessa roda roda de samsara não vamos sair dela então precisamos pagar agora Natasha se é karma se é dharma se é isso não faz tanta diferença para a gente o importante para a gente é vou me esforçar para fazer o bem vou me esforçar para plantar as melhores sementes vou plantá-las sempre não ainda não tenho condições eu pessoalmente não tenho condições de plantá-las sempre sempre sementes boas impossível para mim hoje mas estou consciente de que devo fazer na medida da minha consciência eu vou me esforçando e um dia na taxa daqui sei lá quantas reencarnações eu vou estar fazendo só o bem e por consequência colhendo só bons frutos tá bom Natasha um abraço para você e muito obrigado pela sua participação uma amiga aqui da ilha do governador pergunta aqui Maria de Fátima ela fala de passes o passe coletivo na casa espírita ou passe individual qual a modalidade que a doutrina aprova quando alguém chega a casa espírita precisando de ajuda e passa por todo um acolhimento uma orientação de tratamento espiritual vai passar pelo passe individual o passe coletivo quando nós oramos o outro que se junta com a nossa vibração de oração já está recebendo vibrações do bem nós vamos encontrar na obra do André Luiz o momento em que a esmalha não estou lembrado agora qual é o livro não vou nem forçar para não perder quando trava assim e nós vamos encontrar a esmalha fazendo uma oração e todos recebem igualmente vibrações e cada um vai absorvendo segundo a sua receptividade e vai sentindo-se harmonizado e quem não está habituado a lidar com aquilo fica meio assustado desperta e sai correndo são espíritos em estado de perturbação então compreendo o seguinte na casa espírita existe a fluidoterapia se você está em tratamento tem a câmara do passe tem aquele momento em que o passista vai até o paciente e aplica o passe entendeu mas o passe coletivo onde muitos médios irradiam vibrações de amor sobre quem está ali ele já é natural quando acontece a oração o importante é nós sabermos como vamos aplicar e como vamos receber o passe na hora de receber vibrações do bem o ideal é que saibamos receber como quem agradece recolhidos ali elevemos nosso pensamento a Deus e agradeçamos pela dádiva do socorro e quem vai se colocar como instrumento de socorro eleve o pensamento a Deus e doe como se estivesse dando para o seu filho entendeu porque o portador de um perfume terminada a ação de perfumar também está perfumado fala Joana então coletivo individual não importa o importante é que no tratamento espiritual a fluidoterapia é uma benesse e é mais importante também que na hora de receber a gente esteja receptivo e em posição de doar porque as vezes numa casa espírita as pessoas entram e todos tomam passe eu quando trabalhava numa casa espírita aqui da ilha e as pessoas vinha pedir para tomar um passe por que nem todo mundo toma passe porque ninguém nem todo mundo vai na farmácia e toma uma injeção de Bezetacil na época a gente já falava disso há muitos anos porque ninguém toma antibiótico sem necessidade porque tem o papo a passe ele quer tomar passe todo dia indiscriminadamente independente de estar ou não doente e o passe é um medicamento é um alternativo é complementar um tratamento complementar é um tratamento médico é um tratamento psicológico mas para quem necessita se eu não necessito do passe por que tomá-lo? por que desgastar o médium doando a sua energia? deixa que essa energia seja doada para quem esteja necessitando ou se você estiver tomando passe todo mundo tem que tomar por exemplo e você acha que não necessita coloque-se à disposição para doar essa energia para quem está necessitando porque tem muitos desencarnados se ficar em oração já está colaborando você pode ser o refletor o passe coletivo se você acha que você não tem necessidade naquele momento você deve agir como refletor ou seja refletir aquele passe que você recebeu para as outras pessoas porque o passe pode ser coletivo mas a recepção da energia é individual tratamento do passe é individual apesar de ter sido emitido coletivamente quando chega na pessoa ele vira um tratamento individual como você disse se as pessoas não se acham necessidade de receber não precisa elas pensam e dizem olha eu vou refletir essa energia que estão recebendo somar-se às minhas para transmitir para aqueles outros que realmente estão carentes dessa história olha só nós recebemos por um vídeo no zap que o Nelson Tavares nos enviou ontem e hoje que o Divaldo dá um depoimento dessa jornada que ele está tendo aqui no Rio na palestra que ele fez no Metropolita se eu não me engano lá no vídeo ele confunde com a UERJ mas não foi o dia da UERJ ele narra que no final ele foi percebendo a assistência que estava ali ouvindo a palestra muita vibração de inquietação de preocupação de angústia mas no final quando a companheira convidou a todos para se reunir na hora da oração o Divaldo diz assim que ele percebeu como se candelabros de luz suspensos na multidão abastecesse recipientes cada candelabro com cinco braços isso garoto distribuindo para todos que estavam ali e ele dizendo que nós fiquemos em paz porque a jornada pode estar sendo áspera mas a assistência espiritual é grande é parte desse passo coletivo perfeito os espíritos sabem o que necessitamos e eu gostei muito da fala do Antônio aqui o passe é dado coletivamente mas é recebido individualmente se eu estou ali no meio e não necessito do passe os espíritos vão indicar ou direcionar essa energia para quem necessita com toda certeza acho que respondemos a sua questão minha amiga se não volte a escrever na semana que vem a gente está aqui de novo então volte a perguntar para a gente aqui tá bom o Antônio o Diego lá da Penha pergunta que gostaria de saber se tem algum problema de fazer o Evangelho no lar sozinho só ele não tem mais ninguém para participar com ele se houver problema eu estou com problema porque eu faço sozinho também então não acredito que haja problema porque eu tenho feito eu não tenho tido nenhuma consequência malévola com esse meu comportamento esse culto que eu faço sozinho eu acho que se a gente tiver companhia é melhor como dizia o Tom Jobim ninguém é feliz sozinho naquela música Wave ninguém consegue ser feliz sozinho o ideal seria que você tivesse companhia mas se não tem não há problema algum continue fazendo o seu culto e você vai receber os créditos quando Jesus nos diz onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome ali eu estarei presente ele não falou de encarnados e desencarnados então neste momento já tem toda uma assistência espiritual aquela nuvem de testemunhas que nos acompanha na hora de compartilhar pornografia essa nuvem de testemunhas voltada para o Evangelho ela também está ali nos sustentando e nos guardando isso é importante aí eu também estaria comprometido eu também faço sozinho então eu estaria comprometido se isso tivesse algum problema portanto fique tranquilo Fátima a Daisy Lucy lá de Niterói ouviu outro dia a seguinte frase os mitos separam a fé da razão pergunta o que na opinião de vocês nos prejudica em relação a busca de conhecimento em relação a nossa doutrina espírita e os mitos que estão se avolumando no movimento na atualidade espero que tenha feito me entender o Antônio você poderá complementar sim com certeza mas olha quando Jesus diz assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará inclusive daqueles mitos que nos constrange ou nos iludem não é então conhecer a verdade é conhecer a respeito de si mesmo é o autodescobrimento para que possamos nos conhecer vem o autoconhecimento que a Joana fala não é e nós vamos compreender que no decálogo depois de se apresentar a nós no primeiro mandamento eu sou o senhor vosso Deus o segundo mandamento é não pronunciar o nome de Deus em vão é a responsabilidade consagrada o terceiro mandamento é santificar o dia de sábado que para o judeu ficou condicionado o sábado porque ele é a compreensão do primeiro dia da semana o domingo e o sábado é o sétimo dia e se Deus criou em seis dias e no sétimo descansou o sábado seria para o descanso que Jesus vem mostrar o trabalho de socorro independe do dia então mas santificar o dia de sábado significa buscar conhecer a si mesmo sabendo do pai das suas leis e dos nossos deveres em vida e essa vida transcende o corpo físico então os mitos não mitos nós sabemos o que a doutrina espírita nos convida é conhecer a verdade a verdade é Deus as suas leis e a nossa participação Antônio alguma coisa? veja bem mito é aquilo em que você acredita se você acredita é um mito você que quer acreditar agora se você não acredita deixa você em mito passou a ser uma coisa inexistente agora o critério para distinguir o que é mito o que não é mito o que é verdade o que não é verdade é critério individual cada um que tem o seu crivo o crivo normalmente é balizado pelos seus conhecimentos morais e seus conhecimentos intelectuais todos nós temos esses conhecimentos cada um num grau diferente do outro então eu uso meus conhecimentos intelectuais e meus conhecimentos morais para aceitar ou não informações sejam de pessoas de livros de vídeos do que for eu tenho meu critério agora o meu critério é 100% seguro? não é muitas coisas em que eu acreditava hoje não acredito mais e muitas coisas que eu duvidava hoje não duvido mais porque eu vou ficando mais velho eu vou espero estar amadurecendo por bem eu estou ganhando novos conhecimentos intelectuais novos conhecimentos morais então o meu filtro vai ficando um pouco mais seletivo mas não é uma regra básica para dizer você olha só acredite nisso só acredite naquilo isso é errado isso é certo cada um é que vai agora quanto mais conhecimento você adquirir sejam intelectuais sejam morais e na doutrina espírita ela tem proposta para os dois casos você vai ver que vai ficar muito fácil para você separar o joio do trigo pode ficar tranquila não existe fórmula pré-determinada para determinar aquilo em que você deve acreditar e que não deve acreditar fique tranquila somente a responsabilidade né entendeu agora você não pode aceitar coisas que agridam a sua inteligência você é uma pessoa inteligente como eu disse tem conhecimentos morais e intelectuais se algo estiver agredindo a sua inteligência põe a quarentena procure pesquise pergunte para ver agora se a sua inteligência aceita tudo bem se a sua inteligência vai ficar de frente e não aceitar mais tudo bem também é e ela ela faz uma questão aqui que eu estava me lembrando lá do capítulo 6 do evangelho segundo o espiritismo o que na opinião de vocês nos prejudica em relação a busca do conhecimento em relação ao doutrina espírita a busca do conhecimento em si absolutamente prejudica em nada e o espírito de verdade nos lembra lá no livro do evangelho segundo o espiritismo espíritas eis aqui o primeiro ensinamento amai-vos e eis aqui o segundo instrui-vos então a instrução ela é necessária nós precisamos estudar até porque o conhecimento intelectual o adiantamento intelectual precede ao moral dizem lá os espíritos então eu primeiro preciso saber para depois acreditar mas sabendo em que eu acredito porque eu acredito agora que a minha ideia a minha crença vai mudar obviamente né tenho que mudar se não não faz sentido ela está falando o que que atrapalha esse trabalho que ela está falando ela sabe que tem que buscar a verdade ela quer saber que coisa pode atrapalhar essa busca pela verdade é que eu falei ela que vai achar ela que vai ver se alguma coisa estiver atrapalhando se crença em blá 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 se está lhe atrapalhando pare de acreditar em blá 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 se algum comportamento seu ético moral está atrapalhando busque ter forças para suplantar esses comportamentos então você que vai saber o que que atrapalhar busca pelo conhecimento é incessante desde a época das cavernas nós estamos buscando conhecimentos morais e intelectuais não tenha dúvida disso e vão buscar sempre 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 o que atrapalha são as coisas que desvirtuam a nossa mente como faz tentações essas coisas então se você sente uma tentação para não buscar a verdade reze peça força se esforce para poder suplantar é você que vai dizer no espiritismo não existe fórmula para nada cada um aqui é que tem que saber o seu caminho cada um é que traça o seu rumo ninguém vai fazer a minha estrada eu que vou construir a minha estrada não tem ninguém nem minha mãe que me ama me adora vai poder fazer a minha estrada ninguém eu que tenho que fazer a minha estrada pegar minha picareta e sair aí cavucando para fazer a minha estrada Paulo nos diz para examinar tudo e reter o melhor para que possamos examinar certas coisas temos que ter uma base para estruturar o conhecimento não é então em relação a doutrina espírita se é a sua escolha busca compreender a lucidez a lógica do ensino que a doutrina espírita nos traz então Kardec ele foi o apóstolo do Cristo naquilo que estruturou para nós todo um alicerce que nos dá tranquilidade para edificar o nosso conhecimento voltado para a doutrina espírita agora no âmbito geral a nossa responsabilidade nós vamos amadurecendo e ela vai nos auxiliar a fazer essa triagem enquanto o Antônio estava falando que eu construí o caminho eu me lembrei de uma canção do Gilberto Gil a Bahia já me deu régua e compasso eu pensei nisso mas o meu caminho sou eu que traço eu que faço o meu caminho eu sou responsável pelo meu caminho Fátima aproveita e responde aqui o Márcio de certa maneira a gente respondeu a ele mas ele faz uma questão aqui também a respeito do culto no lar o Márcio está de praça seca ele disse eu faço o culto três vezes por semana às vezes faço de pijama ou mesmo sem blusa acredito e não vai haver problemas porque a intenção é que vale eu estou certo? olha sinceramente eu fico me perguntando como é que você está vestido espiritualmente entendeu? porque olha eu conheço pessoas que pela dificuldade junto a família que professam outras religiões faz o culto no banheiro enquanto está tomando banho ela lê uma frase lá do evangelho e fica mentalizando porque dentro da casa o marido é materialista não aceita nenhum ritual a mãe é evangélica e tem um tumulto ela não consegue se harmonizar então não é se você está sem camisa de pijama não importa o importante é como você está mentalizando aquilo que você está estudando e qual o seu objetivo você pode fazer o culto todos os dias tem um amigo que faz o culto de manhã e à noite já está aposentado sozinho em casa ele ocupa o tempo dele para estudar meditar e emitir vibrações do bem para quem está necessitando entendeu? então não é a forma exterior que você está usando nós vamos sempre nos lembrar que a forma exterior pode estar tudo arrumadinho mas é o sepulco caiado por fora e dentro é podridão então se você já faz o culto muito bem se faz uma, duas, três vezes fica a seu critério mas a forma exterior quando Jesus diz assim para nós buscarmos orar na hora da nossa conversa com o pai entrarmos em nosso quarto fecharmos a nossa boca e em silêncio conversarmos com o pai que nos ouvirá e nos atenderá esse quarto não é parede porque aquele que vive em situação de risco na rua não tem parede ele está no tempo às vezes debaixo de um viaduto quando está numa calçada numa marquise fechar a porta não é a porta com trinco com chave material fechar essa porta é desligar das coisas exteriores desligar os nossos sentidos ficarem voltados para uma interiorização do pensamento elevado ao pai e o pensamento você pode orar verbalmente mas você pode com o pensamento elevado ali já comungar então se para falar com Deus passamos por isso fechar entrar em nosso quarto que é a nossa casa mental silenciar tudo que nos atrai por fora e interiorizar a intenção de buscar o pai o culto do evangelho você pode fazer de bermuda de chinelo com pijama eu filho é você e Deus veja bem ele quando vai dormir normalmente deve estar deitado na cama ele ora e deve estar vestido de pijama então eu não acredito se está vestido de pijama ou não vai causar algum problema o Rio de Janeiro está de muito quente eventualmente você pode não estar usando a camisa do pijama também tudo bem e mais uma vez é aquilo é ele que tem que dizer que respeito ele está entrando as entidades que estão chegando na casa dele não sei o que eu vou dizer para ele ele que vai dizer ele tem que pensar sim bom se eu tiver que ir no supermercado eu vou assim sem camisa tem supermercado que diz que não pode entrar se eu tiver que ir a igreja a casa espírita eu vou sem camisa é outra coisa ele que vai ter que saber não sou eu que vou dizer agora se ele anda o dia inteiro sem camisa ele vai a todo lugar sem camisa ele recebe os amigos de casa sem camisa tudo bem então está ótimo ou como você falou não há alternativa aquela senhora que você falou tem que fazer no banheiro porque está impedida aí é outra história mas se ele não tem nenhum problema de ficar vestido ele está ficando tipo assim um desafio aí é complicado aí ele já está despido moralmente exatamente então é ele que vai saber em que situação de respeito ele está quando está sem camisa entende eu não ando sem camisa é porque eu não gosto talvez por o tempo que eu passei no exército andava sempre de manga comprida cap essas coisas então eu tenho o hábito não sou contra são condicionamentos são condicionamentos mas não vou ter que me vestir porque tem que vestir porque não é isso ele que tem que saber se isso interfere ou não no respeito que ele tem pelos espíritos que ele está recebendo se ele está incomodado com essa situação ele tem que ficar um pouco mais tranquilo não é? e busque aquilo que deixa você mais tranquilo é eu só para lembrar aqui estamos acabando aqui o tempo só para lembrar o Márcio eu pessoalmente aí é eu nunca li nada a respeito mas eu não faço meu culto sem camisa eu posso pode estar calor pode estar lá às vezes eu ligo o ar-condicionado quando eu vou para o meu quarto ligo o ar-condicionado se tiver muito calor mas eu faço questão de me vestir até porque eu sei que durante o meu culto tem ali inúmeros espíritos que vieram ali para estudar para aprender e eu acho aí uma questão pessoal tá Márcio? não estou criticando ninguém eu acho eu acho na minha opinião que seria um desrespeito a aquelas pessoas como eu não recebo uma visita na minha casa sem camisa então se eu receber uma visita eu boto uma camisa uma visita desencarnada eu também uso uma camisa tá Márcio mas essa é a minha posição se ele está perguntando é porque isso já está incomodando a ele então ele deve vestir a camisa mas imagina uma criatura que está no hospital como eu tive a oportunidade de acompanhar com sarcoma um aidético terminal sim, claro entendeu? e ele mal mal o lençol podia tocar mas o culto era feito então é a situação você tem que ver como você está se sentindo em relação a isso perfeito bem, estamos fechando aqui o nosso programa mais uma vez quero muito agradecer aos nossos amigos aqui do Facebook muitas perguntas aqui no Facebook e eu vou responder as questões do Facebook não deu tempo de responder todas no Facebook eu tenho a oportunidade de responder todas durante a semana eu agradeço muito mais uma vez aqui ao Padua e à Miranda por estar aqui conosco algumas pessoas aqui no WhatsApp ou no Facebook agradecendo aqui a presença feminina da Miranda que dá um toque especial aqui na nossa mesa também acho concordo com você uma outra pessoa aqui disse que o Facebook estava travando é só essa porque eu andei deu uma corrida aqui geral em todo mundo ninguém mais reclamou sobre isso então dá uma olhada aí no seu instrumento no seu computador para ver o que está acontecendo Michel ali na técnica muito obrigado ao Caio nosso operador de câmera ali do Facebook muito obrigado a Sheila lá no telefone também muito obrigado especialmente a você que está do outro lado um grande abraço muito obrigado por tudo e até o nosso próximo programa se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro